Alô quem é, com quem você quer falar, não tem ninguém aqui com esse nome. Alô quem é, não acredito que é você de novo, querendo insistir, já é tarde, isso não é hora de ligar pra mim, por que é que você não me deixe em paz? Quer saber, se você quer me ouvir, então eu vou falar, quantas vezes te liguei pedindo pra voltar, e você não se importava, o meu coração, coração. Quer saber, você não sabe a verdade do que eu passei, o que fez comigo eu não desejo pra ninguém, e só agora eu consegui me levantar do chão. Pra viver a sua vida, pra seguir o seu caminho, pra passar o que passei quando eu estava sozinho. Pra viver a sua vida, entender o que é o amor, pra sofrer o que eu sofri, pra chorar o que chorei, pra aprender a dar valor, quer saber, se você quer me ouvir, então eu vou falar, quantas vezes te liguei, me pedindo pra voltar, e você não se importava, o meu coração, coração. Quer saber, você não sabe a metade do que eu passei, o que fez comigo eu não desejo pra ninguém, pra ninguém, e só agora eu consegui me levantar do chão. Pra viver a sua vida, pra seguir o seu caminho, pra passar o que passei quando eu estava sozinho. Pra viver a sua vida, pra viver a sua vida, entender o que é o amor, pra sofrer o que eu sofri, pra chorar o que chorei, pra aprender a dar valor, pra aprender a dar valor. 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 A dar valor.